A maioria de nós, nós não vemos este mês como comemoração, pelo contrário, mas sim como um mês de resistência. 19 de abril é conhecido como o dia dos índios ou o dia dos povos indígenas. Então a gente aproveita este mês para a gente estar em manifestação, em defesa dos nossos direitos. Porque estamos há 518 anos num processo de opressão e de racismo a nós, povos indígenas. Este mês, ao invés de comemorar, nós temos que nos manifestar, dizer que aqui estamos, vivos e presentes, lutando pelos nossos direitos, tentando fortalecer a nossa cultura mesmo diante de um processo opressor.